A disputa final, 50 mil reais em prêmios Rolando da Silvaiomas, rodei o show Pra abrir a grande disputa final O portão é a Copa do Energia Solar A maior do Brasil, a Lua Lan A toda equipe de Mãe que tá em Copa do Energia Solar A maior do Brasil, o Pouca Pediá Brasil Parceira do México, um dos grandes rodeios A nossa equipe, e a parada grande nesta final Os passos caminhos de juízes da Lela Leandro Matos O Pouca e o Tocchibe, e o Pretinho Marciano Colena O Pouca e o Pouca e o Guatá É o Cruzoela, Jameis, cinco estrelas na final Na contragão, com a parada grande Pra abrir com o Chameiro, vamos conseguir o seu fulano O Pouca e o Tocchibe Mão de ação no 28 segundos de perna É, ele precisava de 1.83 pontos em meio para passar o vídeo da competição E eu achei que ele estava na vontade de ganhar Ele estava bem posicionado, mas no sexto, no século segundo Ele perdeu o controle do todo Bem aí, ó, abriu a guarda Eu acho que ele desconcentrou e acabou currando do todo Na hora que ele estava pendido Foi um pouquinho mais de concentração Foram 7.53 pontos em meio Mas não teve nada, sem nada A galera de Colorado no Paraná A galera do Colorado Estarão juntos mais uma vez no ano que vem Ré, Eric Márcio, Ré, Eric de Moraes Ré, 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 Ré Ré, Ré do Falsamor, da 2S Pontão Modelo, supermercados na final Precisamos de 80.75 para alcançar o líder da competição O jogo do Toro, do Toro, do Toro, do Toro Baixão, baixão Esse Toro deu a primeira noite de competição Para Bruno Vieira 89 pontos é o que ele precisa O Jornal do Magrinha, a segunda final O portão está no supermercado Obrigado, Mastros da Nenha, MV Alba, segundo o Luz Abre o portão na final O Jornal do Magrinha, Mastros da Nenha, Mastros da Nenha O Jornal do Magrinha, Mastros da Nenha, Mastros da Nenha Tenta procurar um espaço, ele tromba no brete, acaba desconcentrando o touro. Aí ele vai procurando um espaço, vai até o final dos oito segundos. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Ele conseguiu, desculpa, o atleta conseguiu vencer o touro. Vai ter a nota, vamos ver. Ele precisa de 80 pontos, 75 para alcançar o líder. Vem, Leandro, São Paulo, Vem, Leandro, São Paulo, Vem, Leandro, São Paulo, de Pelação, Lunga, São Paulo. É todos, nove, Júnior, do Marcelo Castro. A grande final! Por isso, não é vento. A Lúcia, a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia e toda a equipe. São Paulo em cima da canhota. A mão da porta americana. A mão de firmeza e a esquerda do equilíbrio. A mão que leva pra cima e a direita do chão. A esquerda do jeito que você gosta. A esquerda do ajudante na grande final! No cintura está com a mão! A esquerda do chão! A esquerda do chão! A esquerda do chão! A esquerda do chão! A bolha, a polha, a polha! O primeiro atleta no alto em 4 e gancemos 4. Que montaria fantástica, um toro de genética, de 1.29, um toro muito forte do Marcelo Castro. Olha como ele precisou de um documentário muito baixo aqui, vai entrar na ação do turma, alcançar o nosso futuro. Vem a troca, direção. Olha a nota, o Beto. 90 pontos. Para o 90, o Beto de Castro. Isso é um turno de patrocínio é o primeiro gol do Hélio, na final. A comemoração é o primeiro, na traição do Marcelo Castro. Júlia! Gozzi! 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 Vai comemorando, agradecendo a Deus, pode aplaudir o seu jeito na na final. É uma competição que vale pontos no tornado nacional, vale pontos para chegar em Barreto. Vale pontos. Ele precisa de apenas 85,55 pontos para alcançar o líder da competição. Voltou em 4, venceu em 4. Olha a nota, Beto, temos um novo líder. 89,2 pontos. A segunda liderança da competição. 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 E tem que aparecer um doce que é um doce que não começa a se preocupar com ele. E agora o Dumbetra Well, o Dumbetra é o final. Carteiro da sua vida, dá pra ele Adventure. E o domenário do Dumbetra, o Brunelli! A morada da genética do Dumbetra, o Brunelli, que torno com o Forte, entrando, votando na quinta mão dele. A velocidade do Toto foi cruzando ele para trás. A primeira bola, vem aí, o vértice de bola, ele sai fora de condição e vai ao chão. Senhor, pra lá, irmão! Pode aplaudir! Primeiro de campeão, ganhou umas 2.023! José Humberto de Castro! Muito feliz, estou realizando um sonho, está montando a PDR, obrigado a Jeremias, o Eric também, rapaz. Ele me deu uns conselhos, vamos lá comigo lá, rapaz. E eu estou realizando meu sonho, estou muito feliz, e Deus é bom demais, nunca imaginei que ia ser campeão desse rodeio, só gratidão. Obrigado a todos, mundo da PDR, e você também, que eu sou seu fã. Que é isso! Pode aplaudir! José Humberto de Castro, o grande campeão! Lá no Barretos, ele vai com a fivela na cinta de campeão. Melhor touro da etapa, e o Jeremias chega representando a PBR Brasil. Está aí, original eventos e a PBR, com a entrega da fivela. O melhor touro da etapa, touro samurai, da CIA Humberto Brunelli!